Vestiremos irmãos das armaduras de Deus Pois a luta é muito longa e a meta é vencer Receberemos as ordens que vêm lá dos céus E Jesus, o Capitão, nos dará o poder A espada é a palavra de Deus Criador Com ela teremos a força e o poder E jamais temeremos o tentador Pois com Cristo Jesus iremos vencer Sem pravão de irmãos, sem jamais vacilar Sem pravão de irmãos, iremos triunfar Sem pravão de irmãos, sem jamais vacilar Sem pravão de irmãos, iremos triunfar Se lutarmos com fé em Cristo Jesus A guerra um dia irá terminar Pois seremos unidos na mansão de luz Com Jesus, com Jesus eternamente, iremos morar Sem pravão de irmãos, sem jamais vacilar Sem pravão de irmãos, iremos triunfar Sem pravão de irmãos, sem jamais vacilar Sem pravão de irmãos, iremos triunfar Sem pravão de irmãos, iremos triunfar Sem pravão de irmãos, sem jamais vacilar Sem pravão de irmãos, iremos triunfar 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 Sem pravão de irmãos, iremos triunfar